Jesus me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim O crente não cansa e tem esperança e vive assim Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em Ti Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em Ti Jesus me segura, na minha jornada, não deixe eu cair A luta é pesada, mas já estou na estrada, eu vou prosseguir Eu não tenho medo, em tudo percebo, Tua proteção Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em Ti Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em Ti O homem reclama, quando está na lama, sem Cristo Jesus Se quer ter sossego, que vida sem medo, aceite Jesus Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em Ti Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em Ti Graças a Deus 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 Amém. 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 E eu espero o dia lá no céu chegar, pela fé, pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar Seu nome. Vamos adorar a Deus. Mais uma vez. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, meu dia especial. Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Duvidar poderei eu jamais Desse saudável amor de Jesus Ele me veio trazer sua paz Dando-me entrada no reino de luz Cristo meu Mestre veio por mim Veio por mim, veio por mim Cristo meu Mestre veio por mim Veio pra mim salvar Cristo meu Mestre, divino meu Deus Quis me ame e me dá seu favor Ele me abriu o caminho dos céus E me adotou como filho de amor Cristo meu Mestre veio por mim Veio por mim, veio por mim Cristo meu Mestre veio por mim Veio pra mim salvar Vou me entregar a Jesus e fiel Quero fazer conhecendo esse amor Quem me salvou de uma morte cruel Quero viver para meu Salvador Cristo meu Mestre veio por mim Veio por mim, veio por mim Cristo meu Mestre veio por mim Veio pra mim salvar Cristo meu Mestre veio por mim Veio por mim, veio por mim Cristo meu Mestre veio por mim Veio por mim, veio por mim Veio pra mim salvar Mais perto de Jesus Procuro sempre eu chegar Veio por mim salvar Mais belo que o ouro do sol Nada de mirar Em pensamentos, sonhos, tanta glória Nunca vi Pois ele é mais belo do que eu Jamais previ Não posso Não posso Escutar Com medo Com medo Com medo Com medo Com medo Com medo Assim Assim no teu mar Eu te verei Jesus A estrela resplandente da manhã É minha luz O lírio dos vales É o bom Senhor Jesus Suave e doce É o cheiro de sombra em ti Pois ele é mais belo que eu Jamais previ Não posso Escutar Com medo Com medo Com medo Mais fácil A paz E o Teu Amém Ele Em Jesus Se mágoas Vem me perturbar O baço Ele tem E tomando Os seus braços E assim Descanso Ele Na cruz Levou Jesus Os meus pecados Sobre si Pois ele É mais belo do que eu Jamais previ Não posso Não posso Explicar Com medo É Jesus É Jesus Mas faze a paz O teu Pai Eu te verei Jesus Aleluia Graças a Deus Sinto que algo grande está a caminho Porque sinto Porque sinto que algo bom está aqui A promessa A promessa de um estrondo desde o céu Oh irmão Oh irmão Qualquer dia Pode ser Se o crente Se humilha É cama Ele E do céu Em fé Espere Quanto ora Eu Precinto que algo grande está a caminho Oh irmão Esta noite Pode ser Deixa a glória De Deus Brilhar 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 Deixa a glória em seu rosto brilhar Deixa a glória de Deus brilhar em seu rosto Deixa a glória de Deus brilhar Foi lá no cume do monte E o nosso Deus, como Moisés falava Quando ele desceu do monte E não sabia que seu rosto brilhava Brilhava, brilhava O seu rosto brilhava Foi lá no cume do monte Sinai Que o nosso Deus, como Moisés falava Quando eu me lembro de meu bom Jesus E como sofreu meu rei Deixa a glória de Deus brilhar E eu nunca te deixarei Não, 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 não Eu nunca a Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca a Jesus deixarei Lá no Calvário Lá no Calvário E sofreu Jesus A linda e lourarão Meu rei Quero ser vivo Quero ser vivo Na minha fé E eu nunca a Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca a Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca a Jesus deixarei Lá no Calvário Graças a Deus Agora somente Eu nunca a Jesus deixarei